Esse Episódio é um Oferecimento DEVI Então vamos de Dungeon Raiders, é a segunda edição do jogo que a DEVI trouxe A primeira edição tem uma arte de capa um pouquinho... Eu vou dizer... Eu vou dizer diferente, né? Essa arte aqui aparece mais bonita Vem em uma caixa pequena E ele se caracteriza como aquele jogo bem leve pra se jogar com a família Muito legal, assim, pra família Não tem tantas regras difíceis E nem também é simples demais Um take that simples demais Que o pessoal traz algo diferente, uma forma diferente de jogar, né? E aí ele é pra 3 a 5 jogadores Tem um manual de regras A arte tá bem bacana mesmo, bem caricata Manual de regras 2, a revanche Acho que deve ser um em português Aos marcadores Marcadores de ferimento e de ouro Que você ganha E o jogo é o seguinte Você vai entrar junto com seus companheiros Dentro de uma masmorra Olha o exceto legal, ó Bem bonitinho Você vai entrar numa masmorra junto com seus companheiros E aí Você quer sair da masmorra Com mais ouro que os outros E com isso Você ganha o jogo se tiver mais ouro O negócio é que você não pode também ser muito Desplicente Porque se você For o cara com mais feridas Até o final do jogo Você é eliminado da partida Mesmo que você tivesse mais dinheiro Tematicamente você entrou Encheu os bolsos de dinheiro Mas aí que nem a múmia, né? Aquele cara que encheu Preferiu ficar com o dinheiro E acabou morrendo lá dentro Muito boa a qualidade das cartas E a impressão delas Muito bonito Aqui são os itens que ficam disponíveis Por jogadores Para compra Bola de cristal Espada Tocha E chaves Ok? E aí Vamos ver aqui as outras Mais tochas E aí é o seguinte O jogo É assim Vai estar disponível aqui As cartas especiais Chave Apenas nas salas com tesouros Jogue em vez de uma carta de poder Vale como 5 A espada Apenas nas salas com monstros Jogue em vez de uma carta de poder Vale como 5 Temos a tocha aqui Jogue a qualquer momento Examine todas as salas escuras do nível atual E a bola de cristal Jogue em vez de uma carta de poder Veja as cartas de todos os jogadores Antes de escolher a sua carta E como é o jogo Cada jogador vai ter Cada jogador vai ter Essas cartas de poder E aí ó Tem 1 É de 1 a 5 Aí essas cartas ficam com cada jogador Então Randomicamente Decide Qual é o tipo de personagem de cada jogador Tem vários jogadores aqui Personagens E aí embaralha E dá para cada jogador né De 3 a 5 Vamos dizer que são 3 jogadores Certo? E aí O jogador 1 Vai ter o guerreiro Ele começa com 2 moedas O outro jogador Vai ser a ladra Que começa com 2 moedas Uma chave E 2 de ferimento E vamos ter o feiticeiro E vamos ter o feiticeiro Que começa com 1 moeda 2 bolas de cristal E 1 porrada Então no caso a gente coloca aqui ó 1 Fica 1 porrada E o dinheiro né O quadro começa com 2 dinheiros O guerreiro com 2 dinheiros Porque ele não acaba forte Ele não levou nenhuma porrada Nem parece um tanker E O mago Com 2 cartas De bola de cristal E a ladra Com a carta Então ele vai O jogador vai ter esse deck De 1 a 5 de poder Ela vai adicionar A chave E o mago vai Ter de poder E as bolas de cristal Então vamos botar daqui Esse aqui Esse aqui é o dela É o dela da chave Vamos ver que ela está aqui Certo? Então no seu Então é o do guerreiro Nessa parte O jogo vai ser Dividido Em portas As portas do jogo E entre essas portas A gente vai botar uma quantidade X De cartas De De Masmorra De Né? Vai estar tudo embaralhado E aí Se a minha conta estiver certa Eu acho que são sempre 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Certo? Então entre essas cartas Vão ter 5 cartas de masmorra E aí você bota 1, 2, 3, 4, 5 Aí bota outra porta 1, 2, 3, 4, 5 Aí bota outra porta E assim sucessivamente Depois no final você vai Randomicamente decidir Quem é o chefão final E aí vai colocar ele Na última porta E aí no início do jogo O que é que vai acontecer? Vai decidir que Os jogadores escolhem as ações Ao mesmo tempo Então a gente revela A primeira porta E ele diz A primeira passagem da masmorra Vai ser revelada Um tesouro A segunda e a terceira Vão ser fechadas A quarta Vai ser aberta Outro tesouro E a última Vai ser fechada Ninguém sabe o que é Nesse momento os jogadores Eles vão decidir É... O que vão fazer, né? Ganha jogo Quem tiver mais dinheiro Então eles vão querer Que tem mais dinheiro, né? E aí eles vão Escolher entre as cartas Que eles tem disponíveis Escolhei uma E nessa Na variante básica Não vou revelar o que tem E aí Vou escolher uma carta O guerreiro escolhe essa O ladrão Vai escolher essa Essa aqui E aí todo mundo revela ao mesmo tempo O guerreiro botou um 2 O ladrão botou um 1 E o mago botou um 2 Então dessa forma Os jogadores empatados Eles dividem o valor da moeda E o jogador que ficou em segundo No valor, que no caso é o de 1 Ele vai pegar o segundo baú Vai ter casos que Vai ser mais valioso Ficar com o segundo baú do que com o primeiro As pessoas vão muita coisa pro primeiro Acabam dividindo Tem que dividir de forma igualitária E arredondado pra baixo Então nesse caso O guerreiro ganhou 1 moeda O mago ganhou 1 moeda E o ladrão ganhou 1 moeda Gastando seu poder de 1 Quando você usa a carta Essa carta não pode ser usada mais naquela rodada Nessa rodada de exploração Então 2 fica fora e 1 fica fora Vamos pra segunda carta E aí revela mais um tesouro Eu devo ter embaralhado muito bem isso aqui E aí os jogadores vão escolher novamente as cartas E aí decidem Aí o guerreiro botou 1 O ladrão botou 2 E o feiticeiro botou 1 Os empatados Se não puder empatar Se não puder dividir igualmente Ninguém recebe nada Então o ladrão saiu bem de novo E ganhou 2 moedas Esse aqui fica fora Esse aqui fica fora Esse aqui fica fora Esse aqui fica fora E aí vamos revelar A terceira carta Um baú de 3 E aí os jogadores vão decidir o que fazer Aí o guerreiro colocou um 3 O ladrão colocou um 5 Porque a chave é como se fosse um 5 Para tesouros E o mago colocou uma bola de cristal E aí é esperar Para ver o resultado deles E aí ele decide Ele acha que tem que Tem que evitar que o ladrão ganhe tanto dinheiro Ele bota um de 5 E aí o ladrão vai ganhar só uma moeda E o mago vai ganhar uma moeda também Esse aqui sai Esse aqui sai E esse aqui sai Temos a parte do tesouro revelado Eles também disputam E aqui aparece um cofre E aí eles disputariam Não disputariam Mas o número que eles colocassem Ia dar direito a receber um desses itens especiais Depois quando vai para a próxima fase A próxima porta revela E aí isso aqui sai E aí você revela as próximas 5 cartas Seguindo essa disposição agora Uma revelada Três ocultas E uma revelada E aí Vamos ver se eu coloquei um monstro aqui Pronto Isso aqui é aberto Fechado 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 E aberto aqui Aí tem umas cartas de armadilha Que seguem alguns padrões No caso aqui O jogador com maior dinheiro Vai perder essa quantidade de dinheiro Baseado na carta de maior valor Jogada naquela rodada Então é o momento dos jogadores Sacanearem os outros né Tem outras armadilhas Que é o jogador Com mais Com menos feridas Ó Tem uma setinha para baixo Então quem tiver mentes feridos Vai ser ferido Baseado na carta de maior valor Jogada naquela rodada Ou ele leva 2 Ou ele leva 1 Se jogamos de 3 Tá maior Ou se jogou de 2 e 1 Ele escapou da armadilha Vamos ver se tem monstro Quando se trata de monstro Tem uma quantidade de jogadores aqui E uma quantidade de porrada Que tem que levar E aí Vocês jogam as cartas E quem somar O que for somado igual Essa quantidade Vocês derrotam o monstro Se vocês não conseguirem derrotar o monstro Quem colocou a menor quantidade De De Carta de poder Naquela jogada Vai receber 3 de dano É uma cobra Que dá 3 de dano Só que ela é fácil de matar E aí depende muito da estratégia Se vocês querem sacanear Alguém Ou não Ou derrotar o monstro E jogando aí Chega ao final do jogo Você vai enfrentar um boss E esse boss depende muito Da partida É um necromanto E aí tem umas coisas diferentes aqui Eles seguem as mesmas regras de combate dos monstros Em 3 jogadores eles precisam dar 14 de dano para derrotá-lo 18 para 4 23 para 5 O menor que tiver dado Se eles não conseguirem derrotar o monstro O menor que tiver jogado a menor carta Recebe 2 de ferimento Em caso de empate Os dois recebem 2 de ferimento E etc Nesse caso aqui em especial Quem jogar bola de cristal Consegue escapar do necromante E não participa das penalidades de enfrentar ele Se jogou a menor carta e etc É só escapa do necromante Muito legal Quando chegar ao final do jogo Para 3 jogadores Apenas 1 jogador morre Caso tenha mais ferimentos Se todos estiverem empatados com ferimentos Ou 2 estiverem empatados com a maior quantidade de ferimentos Ninguém é eliminado E vê quem tem a maioria de moedas No jogo para 4 a 5 jogadores Quem empatar com a maior quantidade de ferimentos Ambos são eliminados do jogo E depois vai ver quem é que tem a maioria de moedas Quem tiver a maioria de moedas Vence Então Um jogo leve É Uma temática que agrada não gamers É Bem rápido É Bem fácil de aprender Uma arte bem caricata Mas ao mesmo tempo Com alguns detalhes assim Que transforma o humor E ao mesmo tempo É Não diria que tá Tipo assim Eu não diria que Você tipo Acha engraçado os monstros Eles são Caricatos Mas ao mesmo tempo São ameaçadores Então fica bem legal É Como se fosse uma animação Do Adult Swim Eu imagino Que aí É Os caras chegando na masmorra E tentando enfrentar os monstros Então Bem legal O Dungeon Raiders Pequenininho É Dá pra levar Pra festas É Eu acho que vai atrair mais os não gamers Não é um jogo que você joga mais de uma vez seguida Mas em alguns eventos Vou trazer É Levar pro pessoal Pra conhecer Jogos diferentes E propostas diferentes de jogo Né Então bem legal Dungeon Raiders Da Devy Segunda edição Com a arte Bem mais bacana Se você gostou desse vídeo Clique em gostei Compartilhe com seus amigos O que achou desse overview rápido Fica mais interessante pra vocês Conhecerem jogos E terem mais vídeos rápidos no canal Coloca aí nos comentários O que é que vocês acharam Dungeon Raiders E suas opiniões sobre o jogo Confira nossas redes sociais E até a próxima Tchau